Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite e pra você que está vendo é mais um vídeo do canal. Rafinha se manifesta após negociação com o Flamengo. Questão financeira não foi o motivo, Lateral publica texto em redes sociais após a desistência do clube em sua contratação. Rafinha se manifestou publicamente pela primeira vez após o Flamengo anunciar a desistência na contratação do Lateral. Em texto, nas redes sociais, o jogador agradeceu o carinho da torcida, mas fez questão de afirmar que a questão financeira não foi o motivo pelo qual a sua negociação se encerrou. Eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, ontem fiquei sabendo, mas ainda todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação, só deixando bem claro. A questão financeira não foi o motivo, escreveu Rafinha na sua rede social. O lateral se reuniu na noite de sexta-feira com Marcos Braz e Bruno Spindel, comandantes do Departamento de Futebol do Flamengo. No encontro, eles comunicaram a decisão de encerrar a negociação e afirmaram para o jogador que o motivo era político. Em nota oficial divulgada neste sábado, o Flamengo explicou que não conseguiu viabilizar em seu orçamento o espaço necessário para a contratação de Rafinha. O clube citou a perda de receitas com a pandemia do coronavírus como um dos motivos. Rafinha havia chegado a um princípio de acordo com o Departamento de Futebol, mas foi avisado que seria necessário um aval financeiro do clube para que se avançasse. Isso não ocorreu. Na sexta-feira, durante o jogo entre Flamengo e Resende, o presidente Rodolfo Landinho avisou o Braz e Spindel a decisão. Agora Rafinha seguirá para o Londrina, onde ficará com a sua família. Ele já autorizou seus empresários, Carlos Scherzer e Lincoln, para ver suas propostas de outros clubes. Confira o texto na íntegra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo. Inclusive nesses dias envolvendo a minha negociação com a avó. Vocês estão no meu coração e na minha família para sempre. Eu sei muito bem que foram os motivos para não ter acontecido e ontem fiquei sabendo mais ainda que todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro, a questão financeira não foi o motivo. Segunda-feira, irei me pronunciar. Fica aqui o meu agradecimento ao clube e alguns diretores do Departamento de Futebol. Os anos passam, se passam jogadores dirigentes, mas fica o Flamengo SRN. Agora, eu só não entendi porque Rafinha falou que a situação financeira não foi o motivo, mas seria necessário um aval financeiro do clube para que a negociação avançasse. Isso não aconteceu. Eu não entendo porque a situação financeira não foi o motivo, então por que o aval financeiro? Mas é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.